Olá a todos, Ferrel aqui novamente E no vídeo de hoje o que eu vou estar mostrando pra vocês? Vou estar mostrando um recurso aqui bem interessante que tem no Cadem Live agora Então vamos para o vídeo que vai ser bem legal Estou aqui com o Cadem Live aberto E o que eu vou fazer na casa? Eu vou pegar aqui um recente Vou pegar esse aqui do Ubuntu Online que é mais curto Só que eu vou selecionar a vida inteira E o que eu vou fazer? Eu vou deixar por enquanto aqui E o recurso que eu vou mostrar primeiro é que a gente Vou vir em configurações Configurar o Cadem Live E eu vou vir aqui para falar para texto E eu já tenho um modelo aqui Esse Vosk Model E aí como que você faz de repente para estar adicionando? Você tem esse site por aqui O pão de onde você abre os modelos Esse é o alfacecp .com.vospmodels O que está aqui nele Abri o aqui E aqui eu já tenho bastante modelos né Tenho Inglês Outros ingleses Um aqui Inglês e indiano Chinês Russo Francês Alemão Espanhol Português Que foi o que eu baixei E aí por exemplo Vamos supor que eu queria instalar também o espanhol né Aí eu venho aqui ó Eu baixo Vou colocar aqui em downloads mesmo né Vou colocar aqui em Baixou Vou fechar Clico aqui no maisinho Vou vir aqui na localização que ele está E ele já está aqui logo de cara Vou clicar aqui em abrir Dá um ok E aí ele adicionou né Está aqui adicionado né Então eu tenho dois dicionários aqui O de português e o de espanhol Aqui no cadernal Só que no caso aqui Se eu quiser excluir agora Vou excluir o espanhol Só clicar aqui no botãozinho da lixeira Então Exclui Agora eu só tenho de novo o de português Vou colocar aqui ok E quando já está aqui Já está adicionado O que eu posso estar fazendo aqui primeiro Vou vir aqui em exibir E vou adicionar os locais de legendas né Aí apareceu aqui as legendas Aqui nesse canto né E o que eu vou estar fazendo também Eu vou clicar aqui ó Editar ferramenta de legenda E aí para pegar por exemplo a parte que eu quero de legenda Vamos diminuir aqui um pouquinho Certo control E vamos que eu quero só pegar aqui o comecinho do texto né Eu quero pegar tudo Aí eu vou vir aqui arrasto né E clico aqui nesse botão aqui Reconhecimento de fala né E aqui Eu vou colocar aqui Zona da linha do tempo Para todas as trilhas Se eu colocar trilha selecionada Eu teria que selecionar uma delas Na verdade até posso aqui ó Vou minimizar Vou minimizar Essas daqui né E vou selecionar essa daqui Aí eu volto aqui em cima E seleciono todas as trilhas Somente a trilha selecionada Vou clicar aqui em processar E ele fez, pegou as legendas Você pode arrumar depois né Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui E aí você clica aqui E ele aparece aqui ó E ele vai E vai pegando o que você falou Provavelmente algumas coisas ainda Possam ser que estejam erradas Mas se por exemplo Eu começar aqui o vídeo A legenda vai aparecer aqui embaixo Viu? Só que tem algumas palavras que ele pega errado Então aí o que você vai fazendo Você vai Você pode vir aqui E corrigir E você vai arrumando O interessante disso daqui É que quando Como ele fica Por exemplo Apesar de ele pegar Nessa parte desse jeito O que que você pode Estar fazendo depois Você pode até Sei lá Copiar aí E jogar depois numa É Num arquivo CRT Você nem precisa Estar Com as legendas abertas Se você quiser Pode Pode fechar né E Ou você pode pegar Isso daqui E jogar depois Com Um arquivo De legendas Com as posições Onde inicia uma fala Né E E Jogar num arquivo Como eu falei Um arquivo CRT Né E até Converter Pra outras línguas Eu tô Tentando fazer isso Vou começar a fazer isso Pra quem Vem meus vídeos E não É É nativo da língua portuguesa Também Comece a entender Então É Basicamente Isso que eu tava Querendo mostrar pra vocês Hoje né Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Muito obrigado a todos Até a próxima E Falou e até mais Tchau 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 Tchau